Quanto mais eu conheço outros lugares, outras capitais e cidades do Brasil e até do mundo, mais aumenta a minha paixão por São Luís. Nossa cidade é acolhedora, bonita, nossa cultura tão forte. Temos um patrimônio arquitetônico espetacular. E claro, a nossa maior riqueza, nossa gente. Todo mundo que conhece fica encantado. Hoje é aniversário de 408 anos de São Luís. E eu tenho uma certeza, temos todas as condições de ser uma cidade mais justa. Com mais oportunidade para todos os seus filhos e filhas. O Boto é fé na gente. Viva a nossa Ilha do Amor!